Bom pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Marco e estamos fazendo a cobertura do evento de Natal no DIR. Finalmente, nós conseguimos achar outra missão secundária diferente e divertida. A gente já fez um monte muito repetitiva e chata, mas bora conferir essa aí que essa aí tá bem legal. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comente alguma coisa legal aí e bora pro vídeo. Bom, estamos aqui na missão Prepare Sabotagem, ela promete ser diferente, né? Eu não tinha visto esse nome, eu pelo menos não reparei nele. Bora lá. Ho, ho, ho. Olá, meu querido amigo. Nossa fábrica está passando por uma série de problemas e finalmente descobri a razão. Nossos malditos concorrentes estão interferindo em nossa operação. Você pode me ajudar a sabotar a fábrica deles um pouco, caralho? Papai Noel vai sabotar a fábrica dos concorrentes, que viagem. Uou, mano, se você é concorrente de alguém, ou se você tem um concorrente, cara, deixa o cara trabalhar, velho. O melhor ganha. Malandros. Nossa fábrica usa o Natal e os Milagres como forma de publicidade. E eles são contra isso. Eles são nossos concorrentes diretos e temos que cuidar deles. Pronto para restaurar a justiça? Eles são bandidos. Tem certeza de que estão por trás dos problemas na fábrica? Bora lá. Tenho 100% certeza. A competição é o bem maior. Nossa civilização se baseia em pilares. E como saber quem é o pilar e quem é o novato se não fizermos o possível para competir uns com os outros? Ou eles vencem e provam que estão certos, ou nós vencemos. Então, pronto? Cara, competição não é isso, não, mano. Eu vou soltar para todo mundo, cara. Viaje. Tivemos que caminharam alguns quilômetros antes de acabarmos ao lado de um grande bloco de gelo. O comerciante sussurrou para mim. Ei, me siga. E este é um pergaminho do portal para você. Se perceber que não vai conseguir, lê o pergaminho. Ele vai te tirar daqui. Bora lá. Ih, será que vai ser difícil aqui, velho? Descobrimos que havia várias entradas ocultas no bloco de gelo. E entramos por uma. Chegamos ao que parecia ser uma garagem com uma variedade de veículos. Pegue uma marreta e quebre tudo que vem. Bora lá, quebra. Assim que terminamos... Oh, perdi 40 de energia, hein? Assim que terminamos de esmagar os veículos, continuamos explorando o bloco de gelo. A próxima sala era onde se armazenava combustível. Vixe. Vai detonar tudo. Ótimo, podemos plantar minas aqui. Pegue os fogos de artifício. O comerciante me jogou uma caixa de fogos de artifício. Plantar as minas na sala, bora lá. Quando terminamos de plantar as minas, continuamos e nos deparamos com uma sala com infício de Natal. Ah, que belo presente. Ainda bem que viemos aqui. Punha tudo nos sacos. Com essas palavras, o comerciante tirou dois sacos vermelhos. Coloca os enfeites no saco. Não é errado roubar. Bora colocar aqui. Não é errado roubar. Não se preocupe, meu querido amigo. Há muitos anos que eu ofereço bondade e milagres às pessoas. Sei muito bem o que é certo e o que é errado. Pegue um saco e joga os enfeites nele. Caramba, velho. Esse cara é o vilão. Esse cara é o vilão, cara. Mano, tá parecendo as pessoas canceladuras, cara. E acha que ele é o dono da verdade, tudo. Quando terminamos de recolher os enfeites, jogamos o saco sobre os ombros e fomos para a saída. Mas um bando de malandros estava bloqueando o caminho. Depois de se proteger num canto, o comerciante sussurrou. Podemos encontrar outra saída, mas vai ser difícil. Porque os sacos estão pesados. Cuidamos desse grupo e seguimos direto? Cara, o que eu vou fazer? Bora tentar encontrar outra saída aqui. Assim que nos afastamos a uma distância segura do bloco de gelo, o comerciante pegou o detonador e o pressionou. Ouvimos um estom do alto. É assim que se faz. Fizemos um bom trabalho e uma boa ação. Ao derrotar nossos concorrentes, a fábrica vai prosperar. Sei não, esse cara é o vilão, velho. Caralho, mano. O que a gente fez aqui, viado? Meu Deus. Pois é, cara. Sábado temos uma fábrica com o Papai Noel. Que doideira. Mano, anota o que eu estou dizendo. Esse cara vai ser o vilão dessa história. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar alguma coisa legal e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto